São peças fundamentais para o mundo mudar isso. A gente não consegue mudar isso sozinho. A gente vive um momento muito complicado na cidade, economicamente falando, onde a gente vê que as pessoas estão andando de cabeça baixa porque não tem incentivo, não tem emprego. O chefe de casa passa por dificuldade para sustentar a família. A gente vê a dona de casa passando por dificuldade porque isso acaba gerando reflexo dentro de casa. A gente vê as crianças passando por dificuldade na escola, não tem incentivo para estudar. Quando falta material didático para os professores, falta o uniforme. A gente vê que elas vão para a escola, mas têm que trabalhar muitas vezes, limpando a escola. Às vezes vão para a aula e não tem professor. Então a gente vai ficando muito preocupado com a situação da cidade. A gente vê que a saúde tem problemas importantes quando se falta um remédio básico. Remédio às vezes que custa 10 reais, mas a prefeitura não tem responsabilidade de dar esse remédio. Não tem compromisso com a nossa gente. A gente vê isso quando falta o exame. Então a gente está muito preocupado com a situação da nossa cidade. Só que a gente precisa agir. Não adianta a gente só ficar preocupado. A gente precisa mudar a maneira que é feita política na cidade. A gente precisa dar um basta para isso. E a arma que a gente tem para mudar isso é o nosso voto. A gente passou por tudo isso durante três anos e nove meses agora. E é chegado o momento que a gente precisa saber se a gente quer que isso continue dessa maneira ou se a gente quer uma cidade melhor. Se a gente quer uma cidade onde a saúde funcione, onde a educação funcione, onde o comércio funcione, onde haja emprego para as pessoas. E a gente quer falar sobre isso. A gente quer falar sobre proposta. A gente quer falar sobre cuidado com o dinheiro público. E a gente precisa que vocês nos ajudem a propagar isso. A divulgar as nossas propostas. A dizer, a olhar para trás e ver como a cidade funcionava. A ver se a educação funcionava bem, se a saúde funcionava bem. Se havia emprego para as pessoas, se o turismo funcionava bem. E eu acredito que vocês vão dizer que sim, que funcionava. Hoje a população de Búzios está desmotivada. Eu sinto que a gente tem perdido o nosso orgulho de ser buziano. Quando a gente falava em Búzios era um motivo extremo de orgulho. Hoje eu sinto que a cidade está ficando uma cidade igual às outras. A gente tem perdido esse brilho nos olhos. A gente tem perdido o glamour que existia na cidade. E que era esse glamour que fazia com que as famílias fossem sustentadas. Porque o turismo de qualidade funcionasse. Porque havia geração de emprego, a geração de renda para a família. E não existe isso. Não existe porque o governo parou a construção civil de forma irresponsável. Onde o operado tem dificuldade de achar emprego. Quando ele tem dificuldade de achar emprego, ele tem dificuldade de sustentar a família dele. Isso vai virando um ciclo. Porque quando ele não tem como sustentar a família, isso quer dizer que ele vai gastar menos no comércio. Quando ele gasta menos no comércio, o comércio fica frio. E o comerciante tem que demitir um funcionário. E aquilo vai gerando um ciclo que vai fazendo com que a nossa cidade vai ficando pobre. E a gente precisa mudar isso. Eu tenho me colocado como opção para isso. Não vou ficar aqui falando que a gente vai construir praça, vai construir, vai fazer rua, vai pavimentar, vai fazer escola. Porque isso não é papel do legislativo, isso não é papel do vereador, isso é papel do prefeito. A gente tem que ter, na verdade, a certeza de que a gente precisa estar no bairro. De que a gente precisa estar aqui ouvindo a população, de que a gente precisa estar escutando as demandas, de que a gente precisa buscar isso em conjunto com a administração, em conjunto com o executivo. E fazer a nossa cabeça pensar, fazer a nossa cabeça produzir, criando leis que vão beneficiar a população, que vão gerar emprego, que vão gerar renda. A gente precisa lutar para que a nossa cidade volte a sorrir, volte a nos dar orgulho. E não adianta eu ficar aqui falando só isso, se eu não tiver a ajuda de vocês. Porque eu só tenho o meu voto. Cada um que está aqui só tem o voto, mas tem condição de multiplicar esse voto. A gente está há poucos dias, se eu não me engano 18 dias das eleições, e vão fazer de tudo para continuar da maneira que está.